O Filha fez uma comida boa, os molhos nesse macarrão Lê, 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 lê Isso está com gosto muito estranho, sal e corante não tem não Vou ligar pra lanchonete, pede pizza e comer tudo Vou ali tomar um banho, espero que não demore muito Pizza, eu entendi tudo Comida, ela não come nada Pede pizza e fico chateada Do sal, sempre ela queixa Derrama um pouco e fica uma beleza Ô mãe, mas que pizza salgada Que pizza eu não tô sabendo de nada Da comida você queixa Agora come tudo e nada deixa Olá meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, eu sou a Priscila e muito obrigada pra você que assistiu até aqui Galera linda, o meu índice está aparecendo aqui embaixo, tá? Curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos E pra você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva Meus amores, até o próximo vídeo Um beijão e tchau, tchau